Vamos falar um pouquinho de interferômetro de Mar-Zender e divisores de feixe. Então, o interferômetro de Mar-Zender contém dois divisores de feixe, nós temos aqui DF1 e DF2, e dois espelhos, E1 e E2. Além disso, nós temos aqui o detector D2 e o detector D1, que são detectores de fótons. E nós temos aqui a situação em que o fóton pode vir por cima, pode vir por baixo, ele se divide, então nós temos parte da luz é transmitida, a parte é refletida, e no DF2 ela pode ser recombinada para chegar ou no detector D2 ou no detector D1. Então, o que nós queremos saber é como descrever esse sistema, como descrever esse fóton do ponto de vista quântico. Por exemplo, para descrever o fóton, nós vamos precisar de duas amplitudes de probabilidade. E aqui nós escolhemos o alfa e beta, e vamos colocar esse alfa e beta numa matriz coluna, matriz coluna de duas linhas, onde o alfa e beta pertencem aos números complexos, então o alfa e beta tem parte real e parte imaginária, e nós já sabemos que o fóton, o alfa, vai descrever a probabilidade de encontrar o fóton vindo por cima, e o beta é a probabilidade de encontrar o fóton vindo por baixo. Como ele tem que estar em algum dos dois caminhos, então nós sabemos que o alfa quadrado, o módulo de alfa quadrado, somado com o módulo de beta ao quadrado, tem que dar igual a 1. Por quê? Porque o fóton tem que estar em alguns dos dois caminhos, ou vindo por cima ou vindo por baixo. Então é assim que a gente vai descrever, nós vamos descrever esse fóton como uma matriz coluna, a entrada alfa é a probabilidade de ele ser encontrado no feixe superior, e o beta, a entrada beta, é a probabilidade de ele ser encontrado no feixe inferior. Então os estados base, quais vão ser? Por exemplo, a matriz coluna 1, 0, ela está dizendo o seguinte, o fóton está no feixe de cima, então o fóton está no feixe de cima, e como aqui é 1, então é 100%. Então não há dúvida de que o fóton está no feixe de cima. A outra matriz base é a 0,1, ou seja, o fóton está no feixe de baixo. Então 1, 100%, então não há dúvida de que o fóton está no feixe de baixo. Então essas são as duas matrizes base. O que nós podemos fazer para descrever o fóton de uma maneira geral? Então é alfa e beta, ou seja, ele tem uma probabilidade alfa quadrado de ser encontrado no feixe de cima, ou uma probabilidade beta quadrado de ser encontrado no feixe de baixo. Eu posso escrever essa matriz como a combinação linear dessas duas, ou uma superposição dessas duas, uma superposição quântica. Por quê? Porque nós estamos afirmando que essas matrizes descrevem um estado quântico. Então eu posso escrever essa matriz como a soma dessas duas, multiplicado por alfa e multiplicado por beta. Ou seja, esse estado é a superposição desses dois estados base. Então, repetindo, alfa quadrado aqui é a probabilidade de encontrar a partícula vindo por cima, e beta quadrado é a probabilidade de encontrar a partícula vindo por baixo. Nós podemos ver isso porque o alfa está multiplicando esse estado, que é o fóton vindo por cima, e beta está multiplicando esse estado, que é o fóton vindo por baixo. Além disso, qual outro elemento nós podemos acrescentar no interferômetro de Marzender? Nós podemos também incluir, em um dos caminhos do interferômetro, um deslocador de fase. Esse deslocador de fase, o que ele vai fazer? Ele é feito de algum material e a função dele é só pegar a amplitude de probabilidade, que no caso é o alfa ou o beta, e multiplicar por uma fase. A fase, no caso, é uma exponencial complexa. E aí delta, onde delta pertence às reais. Ou seja, delta é um número real, só que a fase é complexa. Então, no fundo, essa fase, quando a gente multiplica esse alfa por essa fase, que é o efeito do deslocador de feixe, vamos nos lembrar que o deslocador de feixe é algo material, ele é um material, ele é real. Só que a gente expressa a ação dele matematicamente por meio do produto de uma fase. Mas, essa fase, ou esse deslocador de feixe, não muda a probabilidade. Como o próprio nome já diz, ele só causa um deslocamento na fase da onda, que está descrevendo o foto. Então, o deslocador de feixe não absorve nem cria fotos, então ele não faz desaparecer probabilidade, nem cria probabilidade. E como a norma dele é 1, ou seja, o módulo dele é 1, ele também não altera a probabilidade de encontrar o foto. O que ele vai fazer é simplesmente ou vai atrasar, ou vai adiantar a onda que está indo por cima, que está indo por baixo, de maneira a alterar o padrão de interferência. Então, falando agora de divisores de feixe, vamos supor que nós temos um feixe vindo por cima. Vindo por cima é descrito pelo estado quântico 1, 0. Vamos lembrar que a nossa matriz coluna, aqui de duas linhas, ela descreve o estado quântico de um foto. Então, nós temos aqui um foto vindo por cima, e esse foto pode ser refletido, uma parte dele pode ser refletida, designada aqui pela letra S, e uma parte pode ser transmitida, designada aqui pela letra T. Com isso, o que nós podemos fazer? O divisor de feixe não absorve nem cria fotos. Então, se nós somarmos a probabilidade dele ser refletido com a probabilidade dele ser transmitido, que seria o módulo ao quadrado, tem que dar 1, porque ele tem que ser encontrado em algum dos dois feixes, ou feixe refletido, ou feixe transmitido, ou numa superposição dos dois. Então, o que vai acontecer? Esse divisor de feixes pega o feixe que vem por cima e transforma nessa superposição S e T. É isso que ele faz. S e T aqui, módulo ao quadrado, serão as probabilidades. E um feixe que vem por baixo, que é descrito pelo estado quântico 0,1? De novo, vai ter uma parte que é transmitida, que aqui foi designada pela letra U, e tem uma parte que vai ser refletida, que aqui é designada pela letra V. Então, nós sabemos que o fóton tem que estar em algum desses dois feixes, seja o transmitido ou seja o refletido. Então, a soma das probabilidades de encontrar esse fóton tem que dar 1. Então, o que esse divisor de feixes faz é pegar o fóton que vem por baixo e transformar nessa superposição quântica. Ou seja, a partir do momento que o fóton atravessa o divisor de feixes, ele vai estar numa superposição de um raio refletido e no raio transmitido. Seriam as... O U e o V são as amplitudes de probabilidade refletida e transmitida. E, de uma maneira geral, vamos supor que nós não sabemos se o fóton está vindo por cima ou está vindo por baixo. Vamos supor que esse fóton atinge o divisor de feixes, mas esse fóton é uma superposição alfa-beta. A gente não sabe se ele está vindo por cima ou por baixo. Esse fóton está num estado de superposição. É diferente da situação anterior que nós tínhamos certeza se ele estava vindo por cima ou por baixo. Ele está nesse estado quântico que é uma superposição alfa-quadrado de ser encontrado no feixe superior e beta-quadrado de ser encontrado no feixe inferior. E aí, ele atravessa o divisor de feixes e ele vai ter uma parte refletida, uma parte transmitida. E o que vai acontecer? Nós podemos, para descrever essa situação, nós primeiro podemos pegar esse estado quântico e escrever de acordo com os estados bases. Por quê? Porque nós sabemos o que o divisor de feixe faz com os estados bases. Então, vou pegar esse estado de superposição, escrever como alfa multiplicado por 1, 0 e beta multiplicado por 0, 1. Ou seja, quando esse estado atravessa o divisor de feixe, é o mesmo que esse e esse estado estarem atravessando o divisor de feixe. E nós sabemos o que o divisor de feixe faz com esses dois estados. Já está aqui. Esse estado vai em ST e esse estado vai em U e V. Então, vamos simplesmente substituir. Então, fica alfa, onde estava 1, 0, fica ST. Aqui beta, onde estava 0, 1, fica U e V. Então, esse estado agora é o que vem depois de ter passado pelo polarizador. E aí, nós podemos somar. como que a gente soma essas duas matrizes? Multiplica S, multiplica aqui o alfa aqui dentro, fica alfa S e alfa T e o beta também. Fica beta U e beta V e soma linha com linha, ou seja, alfa S mais beta U, como está aqui, alfa T mais beta V, como está aqui. Com isso, agora eu tenho uma coluna só. é uma matriz de uma coluna e duas linhas. Só que nós podemos fatorar isso aqui, escrever essa coluninha como esse produto. Então, esse produto dessas duas matrizes, ou seja, essa matriz 2 por 2 com essa matriz coluna dá exatamente esse resultado aqui. Então, nós vemos que aquela situação em que entra um estado alfa beta e atravessa o divisor de feixes, o que o divisor de feixes está fazendo? O divisor de feixes pega o estado quântico e multiplica por essa matriz. O efeito do divisor de feixe no feixe que atravessa ele é exatamente a multiplicação por essa matriz. Ou seja, a gente pode representar a ação do divisor de feixes como a multiplicação da matriz de função de onda de entrada, que é essa aqui, alfa beta, com uma matriz 2 por 2, que é essa aqui. Agora, o nosso trabalho é identificar quem são essas entradas S, T, U e V. Quais são as condições sobre eles para que eles possam descrever realmente a física do divisor de feixes. Nós sabemos de antemão que o módulo quadrado de S com T tem que dar 1 por causa de uma conservação da probabilidade e U ao quadrado mais V ao quadrado tem que dar 1 também. Isso tem a ver simplesmente com a conservação da probabilidade. O que seria um divisor de feixe balanceado? O divisor de feixe balanceado é aquele em que quando um foto atinge ele, esse foto tem 50% de chance de ser refletido e 50% de chance de ser transmitido. isso é um divisor de feixes balanceado e é com esse divisor de feixe que nós vamos trabalhar. Então nós podemos dizer que todas essas probabilidades seja de reflexão seja de transmissão são iguais e valem meio ou 50% no caso meio. Então o S e o T ele tem que satisfazer essas duas condições conservação da probabilidade e divisor de feixe balanceado. Por isso nós podemos já escrever uma possível matriz para o divisor de feixe dessa maneira onde todas as entradas valem meio porque isso satisfaz as duas condições. Mas será que isso aqui descreve um divisor de feixe? Vamos ver. Para isso o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar essa matriz e aplicar num estado de foto único. Então esse aqui é um estado de foto único. 1 sobre raiz de 2 elevado ao quadrado dá meio. Então esse foto tem 50% de chance de ser encontrado no feixe de cima e 50% de chance de ser encontrado no feixe de baixo. Vamos ver o que ocorre quando esse foto atravessa um divisor de feixe. No caso esse divisor de feixe aqui. O que nós temos que fazer é fazer a multiplicação matricial. Fazendo produto de matrizes vamos lembrar a gente pega a linha dessa matriz e multiplica por essa coluna que dá 1. Aí depois a gente pega essa segunda linha e multiplica pela coluna que também dá 1. Nós vamos no seguinte que aqui 1 está dizendo o seguinte essa partícula depois que atravessa o divisor de feixe ela tem 100% de chance de se encontrar em cima e esse 1 aqui embaixo está dizendo o seguinte depois que ela atravessa o divisor de feixe ela também tem 100% de chance de se encontrar embaixo. Então essa matriz não descreve o divisor de feixe porque nós partimos de um estado que é normalizado e nós chegamos no estado que não é normalizado. Então essa matriz não descreve um divisor de feixe nós obtivemos aqui uma função de onda que não é normalizada. nós podemos usar como segunda tentativa as mesmas entradas só com sinal trocado aqui vou colocar um sinal de menos. Vamos usar um estado genérico alfa alfa beta ou seja a partícula tem alfa quadrado chance de ser encontrada no feixe de cima e beta quadrado chance de ser encontrada no feixe de baixo. Fazendo essa conta de novo fazer o produto então fazendo o produto a gente chega nesse estado quântico e aí para saber as probabilidades o que nós temos que fazer? Para saber se esse estado é normalizado ou não nós temos que pegar as entradas e fazer um módulo ao quadrado então alfa mais beta está aqui módulo ao quadrado alfa menos beta está aqui módulo ao quadrado 1 sobre raiz de 2 fica meio meio fazendo isso como é que a gente tira um módulo de um número complexo? É o número complexo vezes o complexo conjugado aqui número complexo vezes o complexo conjugado fazendo as distributivas e eliminando os termos cruzados o que vai acontecer? Nós vamos obter somente alfa ao quadrado mais beta ao quadrado mas nós já sabemos que alfa ao quadrado mais beta ao quadrado é igual a 1 então esse estado aqui que nós chegamos a partir dessa matriz que descreve o divisor de feixe ela é é um estado normalizado ou seja um estado físico que descreve um foto então como a probabilidade ela é conservada essa matriz ela serve para descrever um divisor de feixes uma outra matriz que também pode ser usada é essa onde agora o sinal de menos vem nessa entrada aqui então nós podemos escrever que os dois divisores de feixes essas duas matrizes descrevem dois divisores de feixes então nós podemos dizer que o divisor de feixe 1 é descrito por essa matriz e o divisor de feixe 2 é descrito por essa matriz com isso a gente consegue com essas duas matrizes no caso a gente consegue modelar os divisores de feixe do interferônico de Mark Zender então o que nós temos aqui se nós agora considerarmos vamos considerar um fóton de entrada alfabeto ou seja nós não sabemos se o fóton está vindo por cima ou por baixo nós sabemos que ele tem alfa quadrado probabilidade de ser encontrado no feixe de cima e beta quadrado probabilidade de ser encontrado no feixe de baixo e aí ele vai passar pelos dois divisores de feixe pelo divisor de feixe 1 e pelo divisor de feixe 2 como ele primeiro vai atingir o divisor de feixe 1 então primeiro a gente multiplica a matriz do divisor de feixe 1 pelo estado quântico que descreve o fóton então o primeiro produto que a gente faz é esse aqui seguindo a ordem de multiplicação de matrizes porque ele está atravessando o divisor de feixe 1 quando ele for atravessar o divisor de feixe 2 note que agora ele vai estar em um estado de superposição como já estava antes agora vai ser um outro estado de superposição porque ele atravessou o divisor de feixe 1 então do resultado desse resultado aqui depois a gente multiplica pelo divisor de feixe 2 é nessa ordem que a gente faz então primeiro nós fazemos essa multiplicação e o resultado depois a gente multiplica por essa matriz com isso nós vamos obter exatamente esse valor aqui beta menos alfa o sinal de menos aqui não precisa se preocupar porque fisicamente o que importa é o módulo ao quadrado é isso que importa então o que acontece é isso entra alfa beta e chega do outro lado lá nos detectores chega beta menos alfa então se nós tivermos aqui como entrada o vamos pensar assim o zero e um ou seja foto vindo por baixo nós vamos ter aqui na saída qual um um zero então nós temos essa situação alfa beta vai chegar aqui nos detectores beta alfa ou seja se a partícula tem alfa quadrado probabilidade de vir pelo feixe de cima ela vai ter alfa quadrado de ser encontrado no detector D1 se ela tem beta quadrado de vir pelo feixe de baixo ela vai ter beta quadrado de ser encontrado no detector D2 ou seja o detector D2 vai apitar se nós tivermos essa situação particular ou seja essa situação é particular do anterior que nós tratamos entra 01 ou seja vem o feixe por baixo ele vai por cima e por baixo ao mesmo tempo no estado de superposição passa pelo DF2 e chega até o detector D1 então se nós mandarmos aqui continuamente fótons sempre o detector D2 vai apitar sempre ele vai acender acusando que está chegando fotos ali o detector D1 não vai acusar absolutamente nada e note o raio o fóton vem por baixo então ele vai ter uma parte transmitida e uma parte refletida bate aqui no espelho e é 100% refletido bate no espelho e é 100% refletido e quando chega o raio que vem por cima vai ter uma parte refletida e uma parte transmitida e o raio que vem por baixo vai ter uma parte transmitida e vai ter uma parte refletida então a parte refletida do raio de cima com a parte transmitida do raio de baixo elas vão se interferir construtivamente de maneira que o detector D2 vai apitar acusando que chegou o foto ali e a parte transmitida do feixe de cima com a parte refletida do feixe de baixo vão se interferir destrutivamente de maneira que não vai chegar nenhum fóton aqui no detector D1 e com isso todos os fótons vão chegar no detector D2 então nós temos aqui o interferômetro de Mark Zender isso nós estamos tratando tem aqui uma introdução falando do interferômetro tem aqui os controles nós podemos disparar disparar um foto único ele vai por cima e por baixo no mesmo tempo chega aqui no detector nosso no caso D2 se nós deixarmos sempre vai chegar no detector um detector no caso detector 2 para a gente a gente pode também inserir aqui um um deslocador de fase podemos mudar aqui botar o quanto ele vai deslocar vai depender da espessura dele e aí dependendo agora começa a chegar porque nós botamos aqui um deslocador de fase que vai mudar o caminho ótico então passa a chegar no detector D2 nós podemos aqui também remover escrever os estados 0,1 no 0 depois que passa pelos dois divisores de feixe se torna um 0 as matrizes também podem ser desenhadas essa aqui é a matriz do divisor de feixe 1 essa é a matriz do divisor de feixe 2 nós podemos também estudar aqui para o divisor de feixes no interferon de marzenda podemos estudar aqui o foto único que tem a energia do foto podemos ver as probabilidades das matrizes aqui já aparecem os valores 100% aqui 0 não chega foto nenhuma aqui e também as matrizes até aqui o 6 aqui quando a gente coloca aqui um divisor de feixe quando você coloca aqui um deslocador de feixe você pode mudar aqui as probabilidades simulador foto único disparar fótons as probabilidades quais são todos os fotos vão chegar aqui e nenhuma chegar no detector de baixo que no caso nosso é o detector 1 então se vem foto aqui por baixo todos os fotos vão chegar aqui no detector 2 no caso no detector 2 isso vai acontecer nós vemos aqui que é uma superposição o foto vai pelos dois caminhos ao mesmo tempo que é um estado de superposição depois que ele passa pelo primeiro divisor de feixes ele vira esse estado aqui 1 sobre raiz de 2 1 então ele tem 50% de chance de ser encontrado no feixe de cima e 50% de chance de ser encontrado no feixe de baixo até passar pelo segundo divisor de feixe onde ele é recombinado e o feixe de baixo há uma interferência destrutiva e no feixe de cima há uma interferência construtiva de maneira de maneira que ele se torna o estado 1 0 e aí ele tem 100% de ser encontrado no feixe de cima por isso que o detector 2 aqui dá 100% de probabilidade então todas as partículas que entram por baixo nesse estado o estado 0 1 vão chegar no detector D2 nós podemos também agora analisar uma outra situação nessa situação a gente coloca um bloco de madeira em um dos caminhos no caso aqui nós escolhemos o caminho de baixo e nós podemos ver o que acontece agora ou seja entre o divisor de feixe 1 e o espelho E2 a gente coloca aqui um bloco de madeira e ele impede que o fóton passe através então a gente emite um fóton por baixo aí esse fóton vai pelo feixe de cima tem 50% de chance de ser encontrado no feixe de cima e 50% de chance de ser encontrado no feixe de baixo e vamos ver o que acontece aqui no divisor de feixes 2 então o que nós vamos fazer é analisar matematicamente o que está acontecendo então a gente manda o fóton por baixo ou seja o estado quântico 0 1 ele passa pelo divisor de feixe 1 como que a gente faz isso a gente pega a matriz que é o divisor de feixe 1 e multiplica pelo estado 1 então nós temos essa situação ou seja 1 sobre raiz de 2 que é o quadrado da meia ou seja o fóton ele tem 50% de chance de ser encontrado no feixe de cima e 50% de chance de ser encontrado no feixe de baixo só que devido ao fato de ter aqui um bloco de madeira obstruindo o feixe de baixo só vai chegar aqui no divisor de feixe 2 o feixe que vem por cima então nós temos que deixar isso muito claro nas nossas contas agora o que que vai acontecer o feixe agora ele só vem por cima e ele tem uma probabilidade de 50% de ser encontrado no feixe de cima então agora o estado que atinge o divisor de feixe 2 ele é 1 sobre raiz de 2 0 é esse estado aqui então nós vamos aplicar agora o divisor de feixe 2 nesse estado que é o que atinge o divisor de feixe 2 então essa é a matriz que descreve o divisor de feixe 2 e esse é o estado que chega até o divisor de feixe 2 fazendo o produto a gente obtém esse estado ou seja meio meio ele tem meio meio elevado ao quadrado dá um quarto ou seja ele tem 25% de chance de ser encontrado no feixe que vai por cima e 25% de chance de ser encontrado no feixe que vai por baixo depois de passar pelo divisor de feixe 2 então olhando para a figura o que nós temos ele tem 25% de chance de ser encontrado no feixe de cima e chegar no detector D2 e 25% de chance de ser encontrado no feixe de baixo e chegar até o detector D1 então nós vemos aqui uma coisa muito interessante que na situação anterior que nós tínhamos esse feixe e nós não tínhamos o bloco de madeira não chegava foto nenhum em D1 mas agora pelo fato de nós termos colocado aqui o bloco de madeira existe uma probabilidade de 25% de chegar a fotos aqui em D1 ou seja de cada 100 fotos que nós jogamos aqui que nós inserimos no nosso sistema existe uma chance de 25 desses fotos atingirem o detector D1 em torno de 50 vão atingir aqui a madeira e em torno de 25 vão atingir o detector D2 e 25 vão atingir o detector D1 ou seja o fato de eu ter colocado essa madeira aqui fez com que agora chegasse fotos no detector D1 uma menor quantidade mas agora chega fotos ali coisa que não acontecia antes então a situação que nós temos é essa aqui com o bloco de madeira o que nós temos a saída no caso o que chega depois do detector D2 quais são as probabilidades atinge o bloco metade dos fotos vão atingir o bloco 50% agora atinge o detector D2 um quarto vai atingir o detector D2 e atinge o detector D1 um quarto dos fotos vai atingir o detector D1 no caso sem o bloco de madeira o que que acontecia todos os fótons chegavam no detector D2 nenhum dos fótons chegava no detector D1 essa é a situação que nós tínhamos antes que nós tínhamos